E aí E aí E aí É dado a pica inicial O melão tá rolando Matic Filaine Belo corte da defesa Despachou a bola pra frente Também ninguém encosta pra te ajudar E o que você vai fazer com a bola? Olha o homem na tua frente Ele procura espaço pra cruzar Agora ele tá com ela A jogada pode sair perfeita E aí Magite Depachou a narração Faz um pouquinho a diversão One mata Depachou a narração Fazendo sua diversão A balta é clara A balta é clara Claríssima Mandou aquele passe Mandou aquele passe cumprido Entendeu? Perfeita adiantou de nada E aí E aí Magite E aí 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 Olha a chegada E aí 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 Magici Pelaini Vamos a quarenta e seis Um minuto de acréscimo One mata Pelaini Está encerrado o primeiro tempo do jogo Criou mais chances, teve mais apostas de bola, mas... O juiz afitou e a bola rolou na segunda etapa Ambas as defesas deram conta do mercado na primeira etapa Mas claro, o cansaço no final do jogo é quem sabe Pode ser até que as coisas mudam Polerão tem que agradecer para o zagueiro, que confusão O zagueirão que tomou o pirulite na hora H, hein? Pelaini Vai, procura o espaço e depois cruza Não foi assim que eu destinei Olha, você vê muito abandona lá atrás, hein? Vamos ao saco Ele procura o espaço para cruzar Ele procura o espaço para cruzar E aí, o chão Fim livre da marcação O que será que vai acontecer? Aê, bonitão, na categoria 15 minutos do segundo tempo Vamos lá, Malandro, cruza logo essa bola Vamos lá, Malandro, cruza logo essa bola Por aí não, por aí não vai dar não Não é por aí que você vai conseguir não Olha, parece que eu me distribui alguma coisa lá no meio do campo Vamos lá, por aí não vai dar dois jogadores que valeu só Vamos lá, né gente? Vamos dar uma mexida, vamos dar uma mudada Vamos melhorar, vamos mudar o placar Vamos pro jogo Vai, procura o espaço e depois cruza Vamos lá, Malandro, cruza logo essa bola Na cara do gol Ela tá chegando lá na cozinha do sol Uh, que coisa horrível Jones Soleimani Kamara Mati Ele procura o espaço para cruzar E tá com ela aí na frente Tem gente na tua frente aí, bate pra lá, bate pra lá, bate pra direita, levanta a cabeça Bate pra esquerda, também pode Tuleimani Muito bem a defesa Bom, a mamãe não faz falta, isso Essa defesa Essa defesa nota 10 40 minutos do segundo tempo E tudo como começou Belo corte, valeu o esforço Belo corte, valeu o esforço Olha onde é que ele tá, é onde é que ele tá, é onde é que ele tá, aí é perigo, pode até fazer Um goleiro de... Vem de mais vai pra esse canteio Eu nunca vi uma coisa de aí A onda do mal A onda do mal A onda do mal Consiga o seu cronômetro Ex A ex-terrada da vida Uma atuação que cai É onde é que ele tá